Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma boa tarde a todos. Estamos aqui na Capelinha das Aparições, onde Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos trazendo uma mensagem de paz, de amor, de conforto. Queremos colocar as intenções desse Santo Rosário especialmente pela paz no mundo, pelo fim da guerra na Ucrânia, por todas as pessoas que perderam seus entes queridos, por todos os necessitados e sofredores, pelas famílias. E pedimos à Nossa Senhora que abençoe as famílias, que leve as nossas intenções até o Seu Filho Jesus. E pedimos cantando. Bendizemos o Teu nome, Mãe do Céu, Virgem Maria. Bendizemos a Porfia, o Teu Filho salvado. A que vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. A que vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. No primeiro mistério, contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Quando nos deixamos tocar pelo Senhor e aceitamos a vontade de Deus, sentindo o peso da cruz, é aí que descobrimos e vivemos de uma forma bem bela o projeto de Deus no Seu cotidiano. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Nos livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Todas para o céu, principalmente as gláspores. Rainha da paz. És conforto dos aflitos. És das graças espenseiras. És da paz a mensageira, nossa esperança e nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Segundo o mistério doloroso, contemplamos a fragilação de Jesus. Os cristãos, muitas vezes no seu dia a dia, de missão, sofrem perseguições e assassinatos por defenderem a dignidade humana, a justiça, a igualdade e a paz. Mesmo assim, procuram manter sempre o seu coração unido ao de Jesus Cristo, cheio de misericórdia e de amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos caiu, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos daqueles que têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas em praia-nos o nosso amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, apagai por nós, pecadores. Agora é a hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, apagai por nós, pecadores. Agora é a hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, apagai por nós, pecadores. Agora é a hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, apagai por nós, pecadores. Agora é a hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, apagai por nós, pecadores. Agora é a hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, apagai por nós, pecadores. Agora é a hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Amém. Por nós recorremos o Senhor. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. Amém. Todas as partes delas. Amém. Nossa Senhora de Fátima. Amém. São Francisco e Santa Jacinta. Amém. Maria, cheia de graça, Virgem Mãe do Salvador, ensina-nos a escutar a Palavra do Senhor. Senhor, ensina-nos a escutar a Palavra do Senhor. No terceiro mistério doloroso, contemplamos Jesus é coroado de espinhos. Os cristãos, por sua vez, vivem situações de sofrimento à sua volta e, com alegria e a força do Evangelho, cicatrizam as feridas que afligem a vida do mundo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, coberta por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, coberta por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, coberta por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, coberta por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, coberta por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, coberta por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, coberta por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, coberta por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quarto mistério doloroso, contemplamos Jesus a caminho do Calvário com a cruz aos ombros. Jesus, levando a cruz às costas, saiu para um lugar da caveira Que em hebraico se diz Gógota Maria acompanhou o seu divino Filho nesta via dolorosa Que seja ela acompanhar todos os que sofrem sem esperança Põe-nos que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Põe-nos que cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos aqueles que sejam ofendidos E não deixeis cair em tentação Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, que é convosco Agora é a hora da nossa maldade Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Agora é a hora da nossa maldade Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, que é convosco Agora é a hora da nossa maldade Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, que é convosco Agora é a hora da nossa maldade Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, que é convosco Agora é a hora da nossa maldade Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Agora é a hora da nossa maldade Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ave Maria, concebida sem pecado Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Deus amém Deus amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Rainha da paz Rainha da paz Cantemos alegres a uma só voz Francisco e Jacinta, rogai por nós Cantemos alegres a uma só voz Francisco e Jacinta, rogai por nós Sacrifício e oração foi a vossa vida inteira Ao convite maternal da Senhora da Zinheira Cantemos alegres a uma só voz Francisco e Jacinta, rogai por nós No quinto mistério doloroso Contemplamos a crucificação e a morte de Jesus Quando chegaram ao lugar chamado Calvário Crucificaram-no, a ele e aos malfeitores Uma à direita e outra à esquerda A cruz de Jesus tornou-se para nós Motivo de glória Pois ela está vazia Jesus está vivo e é o nosso Redentor Peçamos a Maria Santíssima Por todos os cristãos Para que ao verem neste gesto de Jesus Uma bela mensagem de amor Ao dar a sua vida por nós A testemunha e testemunhar com alegria Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Veia a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Por nós que cada dia nos céus Perdoai-se as nossas ofensas Assim como nós que cada dia nos céus Não se desistirai-se as nossas ofensas Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó Maria concebida sem pecado Ó meu Jesus, perdoai e livrai do fogo do inferno Nossa Senhora Consoladora dos aflitos Glorioso São José Vamos rezar as três Ave Marias Na intenção do Santo Padre o Papa Pela paz do mundo e pelas vocações Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Rainha dos apóstolos Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Rainha dos anjos Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Rainha da paz Glória ao Pai Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa salve A vós, Bradamos, degradados Filhos de Eva A vós, suspirando, gemendo e chorando Neste vale de lágrimas Ei, após, advogada nossa Estes vossos olhos misericordiosos A nós vou ver E depois deste esterro Mostrai-nos Jesus Bendita é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém Façamos com amor e devoção A consagração à Nossa Senhora Ó Senhora minha Ó minha Mãe Eu me ofereço todo a vós E em prova da minha devoção Para convosco Eu vos consagro neste dia e para sempre Os meus olhos Os meus ouvidos A minha boca O meu coração E inteiramente todo o meu ser E porque assim sou vossa O incomparável Mãe Guardai-me, defendei-me Como propriedade vossa Lembrai-vos que vos pertenço Terno a Mãe, Senhora nossa Aguardai-me, defendei-me Como coisa própria vossa Amém Pedimos a bênção Ó Virgem Maria Dá-nos a bênção Ó Virgem Mãe Bem, ó seguro Do sumo bem Dá-nos a bênção Ó Virgem Mãe Bem, ó seguro Do sumo bem Sois nossa vida Sois nossa luz Ó Mãe querida Do meu Jesus Sois nossa vida Sois nossa luz Ó Mãe querida Do meu Jesus Sois nossa vida Dá-nos a bênção Ó Virgem Mãe Bem, ó seguro Do sumo bem Dá-nos a bênção Ó Virgem Mãe Ó Virgem Mãe Bem, ó seguro Do sumo bem Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Uma boa tarde a todos Obrigada por terem rezado conosco Agora, quem ainda não participou da Santa Missa Às três horas, na Capela da Morte de Jesus E para quem gostaria de fazer o sacramento da reconciliação Tem a Capela das Confissões Também perto da Morte de Jesus Lá perto da Santíssima Trindade Paraná Comente do Palavra Arnado Marcos Arnado Marcos O que é isso?